E ae pessoal, aqui quem fala é o Felipe Live, eu vou te fazer outro vídeo de CSO, mas dessa vez é o coreano, eles são coreanos, ele tem menos lag, então dá até pra jogar. É, eu vou mostrar hoje esse novo mapa, Angel City, lançou essa semana, é, no coreano eu tô com umas armas melhores, vamos ver como que eu me saio, hum, nesse mapa aqui eu acho que é bem mais vantajoso ser a CT, O terrorista fica meio encurralado aqui, hum, vamos ver se tem alguém aqui, não tinha, hum, essa faca eu ganhei por um dia só, hum, 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 hum Mas já? Ah, mas também só tem... tem três nessa... Esfarce. Hum... A esperada aqui que eu tô jogando não tem muitas pessoas, né? Ih, não matei ninguém até agora. Pelo amor de Deus. Ah, agora eu posso... Ah... Não passei na frente. Piste, 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 piste. Cadê? 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 Haha! Entrou mais algum... Orangelove? Hum... É menos de 400 de ping. Vixi! Começou os campos. Hum... Sempre nesse lugar tá campo. Ah, é um campeonato, né? É menos de 400 de ping. Ah, não gosto de campo. Ok. Já não... Um... 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 Praticamente morri. Dois contra um. Vou morrer. Estão tão bom. Espírito. O ahhh! Não consegue. Sei. Ohhhh! Ah, mas também tem algo de ouro. Ah, o oranjo mudou de lado. Não, 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 não. Ah, toma! Ah, vamos lá, deixa aqui, mãe. Eu acho que o cara matou todo mundo. Nossa, esse cara é horrível. Aham, espirou. Nossa, o que arma é essa? Ah, isso é algo esquisito Que chão de medo Que chão de medo Que chão de medo Que chão de medo eu não entendo que fazer nada nossa doido de live pior que quando ta gravando com o fraco eu não entendo que isso e trava ali dentro e trava ali dentro e oi 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 Nossa acerta o vidro haha pensou de escapar né saf sinful Não! Ah! Ele não perdeu! Nossa, mas nem dá a gente fazer nada. Ah, 1 XP. Ah, eu ganhei bônus de XP. Estou olhando mais rápido. Isso aqui eu queria saber o que é isso. Ah, só 2000 XP. Foi simples, não sei muito o que comentar aqui no vídeo. Então vai ficar por aqui, já que foi rápido. Fiz quase nada. Coloca nos comentários o tipo de conteúdo que vocês querem ver. Como está ficando o áudio e esses negócios. Ah, e como eu esqueci de fazer no outro vídeo, se gostou né, dá like, favoritos e não. Mas, na minha opinião, eu mesmo acho que não ficou muito bom esse vídeo. Então se... faz aí, né, se você quiser me ajudar. Então é, é isso. Eu vou ver outros jogos para estar junto, né. E até a próxima. Valeu aí. Falou. Falou.